Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e é sempre muito bom ter você comigo aqui no meu canal. Afinal de contas, nós estamos alcançando milhares e milhares de pessoas que estão em busca de uma palavra de transformação, edificação para a sua família. Bom, eu estava nos Estados Unidos a semana passada e alguém me fez uma pergunta em uma reunião bem informal. Josué, qual é uma das causas dos conflitos, das crises no casamento, na família ou na vida das pessoas? Eu respondi o seguinte, dentre as muitas causas, uma delas tem a ver com paternidade. E é sobre isso que eu quero conversar com você no nosso quadro Devocional para a Família de hoje. Bom, antes de começar, você já se inscreveu no meu canal? Você já conhece a nossa Casa de Recuperação de Casamentos? Você conhece alguém que precisa de ajuda para o casamento? Se você precisa ou conhece alguém que precisa, acesse o nosso site casamentocurado.com.br A nossa Casa de Restauração de Casamentos é o lugar onde acontece a manifestação do poder de Deus de forma extraordinária e surpreendente. Acesse lá casamentocurado.com.br Bom, para mim, uma das causas dos conflitos no casamento, dos conflitos na família ou dos conflitos internos na vida de uma pessoa tem a ver com paternidade. A Bíblia diz, Este é o último versículo de Malaquias. O último versículo de Malaquias. A figura do pai na vida de qualquer pessoa, ela é imprescindível. O papel do pai na vida de uma pessoa é insubstituível. Preste atenção que quando Deus começou a construção da família, ele começou por onde? Pensando em construção. Quando a gente começa uma construção, a gente começa a construção pelo alicerce, pela base. Você não começa construindo telhado, você não começa colocando janelas, não. Você começa pelo alicerce, pela base, pela fundação. Como Deus começou a construção da família? Criando Adão. Adão, o homem, o cabeça, o líder, é a base. Ele começou criando o homem. O homem, como líder, cabeça, é a base. O que significa dizer que se o homem falhar na sua missão em relação à família, tudo estará comprometido. Porque é a base, é a fundação. Então, se a fundação, se a base for vulnerável, for fraca, preste atenção, toda a construção fica comprometida. Como eu venho insistindo no Brasil e fora do Brasil, por onde eu passo. O homem precisa ganhar consciência disso. Eu, marido, pai, sou para os meus filhos o protetor, o provedor, o líder. Ou seja, todos nós, preste atenção, seja branco, amarelo, negro, seja pobre, seja rico, todos nós precisamos de três coisas básicas para crescermos de forma saudável. Três coisas básicas. Proteção, provisão e direção. Guarde isso, por favor, guarde isso. Proteção, provisão e direção. Sabe qual é o grande problema? A maioria dos homens, ou boa parte dos homens, estão gerando filho, mas não estão assumindo, adotando o filho que foi gerado. E para que haja proteção, provisão e direção, é imprescindível presença. É necessário presença, presença. Um pai ausente não pode dar ao filho proteção, provisão e direção. Eis a razão porque nós temos um número exagerado, exagerado hoje, de filhos carregando um jugo de orfandades. De filhos se sentindo órfãos, com os pais vivos dentro e fora de casa. Por quê? Essa ausência paterna faz com que eles não tenham o que precisam para crescer de forma saudável. Proteção, provisão e direção. O meu papel como pai, pai do Douglas, pai da Letícia, pai do Pedro, o meu papel é dar a eles proteção, provisão e direção. E para que eu dê isso a eles, eu preciso estar presente. Eu preciso estar presente. Como eu gostaria de estar falando sobre isso para todos os pais do Brasil. Presta atenção, como eu gostaria de estar falando isso para todos os pais do Brasil. Eis a razão porque nós temos adultos vulneráveis. Eis a razão porque nós temos adultos perdidos, sem saber para onde ir. Eis a razão porque nós temos meninas também tão vulneráveis, sem destino, porque elas não tiveram, desde bebê, um pai presente, dando proteção, provisão e direção. Quando a Bíblia diz que os meus filhos são como flechas, nas minhas mãos que sou o guerreiro, está falando de senso de direção. Ou seja, quem é que dá destino para as flechas? Quem é que estabelece o alvo para as flechas? Não é o guerreiro que é o pai? Como eu gostaria que todos os pais do Brasil estivessem me ouvindo agora. Se faltar na vida da tua filha, se faltar na vida do teu filho, proteção, provisão e direção, eles vão ser adultos vulneráveis, perdidos na vida, sem saber para onde ir, fáceis de serem enganados. Eis a razão porque a presença do pai é insubstituível na vida dos filhos. Qual é o dia da semana que você estabeleceu para ser o dia da família aonde você investe nos teus filhos? Quanto tempo você dedica por dia aos teus filhos? Você é um pai presente? Você é um pai que dá aos filhos proteção, provisão e direção? A sua presença você não negocia na vida dos teus filhos? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. E que você repense um pouco a sua presença na vida dos seus filhos. Papai e a mamãe devem contribuir para que isso também seja uma realidade dentro da vida familiar. Hoje eu quero orar por você. Vamos orar? Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão me assistindo. Que a tua bênção os alcance. Que a tua graça os alcance. Eu quero abençoar cada pai e cada mãe. Quero abençoar a família, o casal pai. Aonde quer que haja uma pessoa me assistindo agora. Que sobre esta pessoa esteja a tua bênção. Ou toda sorte de bênçãos. No nome de Jesus. Amém e amém. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Divulgue o meu canal aí na sua família, na sua igreja. Se inscreva se você ainda não se inscreveu no meu canal. Deixe o seu testemunho. Deixe a sua pergunta aqui. Participe. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E lembre-se. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Até o nosso próximo encontro.